Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são 5 perfumes nacionais que eu usaria pro resto da vida, tá? Eu vi esse tema de vídeo lá no canal da Camila, do Um Cheiro, tá? E aí eu achei bem legal e eu resolvi trazer pra vocês, tá? Vou deixar aí o link do vídeo da Camila, caso vocês tenham interesse de ver. Quem não tenha visto, né? Mas eu gostei muito e aí eu resolvi trazer aqui 5 perfumes nacionais que eu acho, assim, deliciosos, que eu usaria pro resto da vida. Eu sei que quando vocês viram essa temática, vocês devem ter pensado. Ela trouxe o La Cribelle, ela trouxe o Viagem Encantada, ela trouxe vários outros perfumes que vocês sabem, né? O Nascences, o La Victoria Intense. Só que eu resolvi trazer diferente. Eu não trouxe esses perfumes que vocês já sabem, que eu usaria de boa, tranquilamente, pro resto da vida. Usaria mesmo, tá? Tanto o La Victoria Intense, quanto o Nascences, quanto esses outros perfumes que vocês já sabem, né? O La Vé Belle e o Viagem Encantada, vocês sabem que são perfumes pra vida. Eu resolvi trazer perfumes que eu acho que tem um lado mais versátil, tá? São perfumes que eu acho super viciantes, são perfumes que eu acho que tem uma leveza, que é difícil desagradar as pessoas e que você consegue usar em qualquer situação e ocasião, tá? Não quer dizer que são os que eu mais amo da minha coleção, até porque vocês me conhecem e sabem. Mas se eu tivesse que escolher perfumes mais leves, tá? Mais versáteis, que eu pudesse usar em qualquer situação e ocasião, eu escolheria esses, tá? Mas claro que vocês sabem das minhas paixões aí eternas, que são esses outros perfumes. Eu vou começar com um, que inclusive é uma fragrância que eu demorei pra conhecer, tá? Um perfume que eu fui deixando pra lá, fui deixando pra lá e quando eu conheci esse perfume eu fiquei extremamente apaixonada. E eu estou falando do Apoena. Esse perfume, confesso também que ele tá meio batidinho por aqui, porque eu falei pra vocês sobre ele. Mas eu usaria esse perfume, gente, pro resto da vida, sem enjoar. Ele é rosado, mas ele é um mescarado, ele é fresco, ele é confortável. É um perfume que traz uma sensação de uma vibe de pessoa cheirosa, bem cuidada, mas discreta ao mesmo tempo. Que perfume bom! Eu não sei se eu falei com a Apoena, ele é da Vatim, a caixinha dele aqui. É uma fragrância que eu sou extremamente apaixonada. Ele chegou há pouco tempo aqui na coleção, tá? Eu conheci através de Decans, dois Decans, tá? Eu conheci através de Amostra, depois a K, caçando os perfumes, me mandou um Decans dele. Gente, eu fiquei apaixonada nesse cheiro. Como eu falei pra vocês, ele tem esse lado, cheiro mais limpo, mais clima, mas ao mesmo tempo rosado. Ele não é doce, não é um perfume doce, mas ele tem um leve, muito leve adocicado, com certeza que vem aqui de alguma fruta, de alguma flor que tem nele. Ele é muito redondinho, ele é muito equilibrado. Dizem que ele parece o... Ai, gente, esqueci o nome do perfume. O Miracle. Miracle. É Miracle. Mas eu não sei porque eu não conheço o importado. Eu sei dizer que o Apoena é delicioso. Todas as vezes que eu mostro que o Apoena, tem uma lindona que fala que gostava quando ele era na outra embalagem. Que nesse aqui, ela sente só o cheiro de álcool. O meu, gente, não veio alcoólico não, tá? Eu sinto ele leve, ele é bem suave, bem suave mesmo. Mas eu não sinto ele alcoólico não, tá? Ele é um perfume leve, é um perfume nude, é um perfume que não vai chamar atenção, não vai deixar aquele rastro super, sabe, de perfume marcante. Não, ele é leve, ele é bem suave. Com certeza deve ter sofrido alguma formulação e tal, que as marcas gostam de fazer isso. Mas mesmo assim, é um perfume que entrou, assim, nos amados que eu usaria pro resto da vida. Porque com certeza eu não enjoaria desse perfume. Era um perfume que eu conseguiria utilizar no dia a dia pra trabalhar pra tudo. Porque ele tem versatilidade e ele traz essa sensação de aconchego, de elegância ao mesmo tempo, tá? O Apoena de Avatin, que é o nosso primeiro aqui, dessa seleção maravilhosa que eu trouxe aqui pra vocês, tá? Outro perfume que eu também usaria pro resto da vida, é um perfume que eu até mais usei, tá? E é uma fragrância que muita gente não deu bola. Mas eu me apaixonei por esse perfume, então eu gostei muito mais dele do que do primeiro, tá? Que acho que foi mais queridinho pelas outras pessoas. Eu estou falando do Nina Silk Blum. É uma fragrância leve, tá gente? É um perfume leve, ele é floral, leve, adocicado, tá? Ele é adocicadinho, muito, muito, muito gostoso. Ele é considerado, aqui até tem, é um floral, floral, floral. Mas eu sinto o toque frutado nele, que quebra, ele não fica um floral imponente, não. Ele é leve, inclusive, uma vez eu usei pra ir pra escola, e os meninos começaram a me perguntar que perfume eu tava utilizando. E eu lembro que eu ia dar duas aulas no ano passado, eu tinha duas aulas no dia de quarta-feira à tarde. E aí eu tomei banho, falei, ah, já que eu só vou ficar pouco tempo, porque ele não fixa muito na minha pele, ele não projeta muito, eu vou dar só duas aulas, então dá pra usar. E aí eu dei várias borrifadas, tava um dia mais quente, ele não incomoda, apesar de ter se adocicado, é um perfume que combina também em diversas situações e ocasiões, e fui. Quando eu cheguei na sala, achei que ninguém ia sentir esse perfume, porque eu acho ele leve, todo mundo comentou esse perfume, todo mundo queria saber que o perfume eu tava utilizando, e que era bom. Então assim, ele é leve, mas as pessoas sentem também, né, e eu tinha acabado de passar, vou ser bem séria pra vocês. A escola é próxima à minha casa, então você é só um minutinhos, então ele ainda tava bem presente, né, no caso, mas é um perfume assim, que traz a sensação. E eu utilizaria ele, gente, utilizaria ele tranquilamente, porque ele não é pesado, ele é leve, ele não incomoda, é um perfume que também você consegue utilizar no dia a dia, porque tem essa versatilidade, e eu utilizaria ele pro resto da vida, sim, no nacional, que eu acho que combina com diversas situações e ocasião, tá? Outra fragrância também, falei dois, não foi? Foi, falei dois. Falei dois, gente. Falei. Falei dois. Faltam três. Outro perfume também, inclusive, esse perfume eu preciso usar mais vezes, eu conheci através de amostra, tá? E, gente, eu me apaixonei por esse perfume, fiquei doida, doida pra ter esse perfume, deixei no meu estiliste por muito tempo, eu estou falando do Emily em Paris, que é o tradicional. Algumas pessoas não acham ele tão leve, tá? Isso vai depender muito de como ele vai se comportar na tua pele. Na minha pele, ele é leve, tá? Rosado, mas ele tem uma cremosidade também, tá? E é um perfume super agradável, tá? Pra mim, ele é muito, muito versátil, muito agradável, eu consigo usar em qualquer situação e ocasião, é apaixonante, é um perfume tranquilo, que eu conseguiria utilizar com uma assinatura, assim, tranquila, sabe, gente? Eu utilizaria pro resto da vida tranquilamente. Ele é muito bonitinho, vem aí com essa coisinha aqui. Eu tenho ele, tem o Emily em Paris, eu acho que tá vindo outro Emily aí agora, ou não, não. Acho que tiraram de linha o Emily em Paris, não foi? Alguma coisa assim, gente. Ele é muito agradável, gente. Muito, muito, muito. Como eu falei, tem que testar antes, porque algumas pessoas sentiram ele meio que pesado. Na minha pele, eu sinto uma sensação da saída, uma coisa fresca, floral fresca, com um toque frutado, azedinho. E depois ele vai ficando um pouquinho mais cremoso, como se fosse um cheirinho mais de hidratante, aquela cremosidade que eu sinto no hidratante, tá? Porque fala até que ele tem algo assim. Mas ele é muito bom, gente. Ele é muito bom. Nossa, eu devia usar mais esse perfume. Ele é muito, 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 muito bom. Eu sou apaixonada. Eu, como eu disse pra vocês, eu me apaixonei pela amostra. Depois a Pathy me mandou o spray iluminador, que também tem um cheirinho dele muito bom. Eu usei. Ai, gente, ele é muito, 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 muito bom, tá? Muito bom mesmo. Se você tiver a oportunidade de conhecer, pelo menos, conheça, porque é um perfume que eu utilizaria ele tranquilamente pro resto aí da vida, tá? Outro também, gente. Esse aqui é uma fragrância que eu também conheci através de amostra. E aí eu fui esperando, né, a oportunidade de vir pra adquirir o frasco. E eu estou falando do OUI. Como eu falei que são cinco perfumes nacionais, talvez alguém vai questionar, porque o OUI, eles, né, são considerados importados. Mas como a gente tem uma facilidade no catálogo da Uboticário pra adquirir, por isso que eu coloquei ele, tá? E eu estou falando do Lavillette 470, tá? Gente, esse perfume é muito elegante. Ele é elegante e não é invasivo. De todos os que eu vou mostrar aqui pra vocês, é o que eu sinto mais adocicado, tá? Mas não é doce, sabe? Ele é doce das flores. Ele não é doce melado, não. Mas que perfume elegante. Que perfume... É... Versátil, elegante e... Não sei, gente, falar pra vocês. Ele tem muito cheiro de mulher bonita, eu diria, sabe? Aquela mulher elegante, bonita, que se arruma. Mas ela não usa um perfume... Você até pensa que ela usa um perfume mais marcante, mais... Que chama mais atenção. Mas quando chega perto, você sente aquele cheiro mais delicado, mais suave, sem ser invasivo. É exatamente assim que eu vejo o OUI. Esse aqui é o OUI Lavillette 470, tá? Muito bom. Sei também que os preços da OUI não são tão convidativos assim. Assim como os da Marrogan, assim como os da Avatin, tá, gente? Eu sei. Mas são fragrâncias que eu acho que super valem a pena. Principalmente se você não está... É... Porque assim... Depois de um tempo a gente vai, começa a... Vai apreciando melhor a fragrância do que o desempenho em si. Claro que tem alguns perfumes que a gente exige um pouquinho de desempenho melhor. Um perfume que ele tem uma proposta mais noturna, mais embarada. A gente quer que ele fixe mais, que ele projete mais. Mas perfumes que a gente sabe que eles... A proposta deles não é ser um perfume pra chamar atenção, um perfume super invasivo. A gente começa a entender melhor, sabe? Começa a respeitar mais a fragrância, vamos dizer assim. E esse OUI aqui, esse Lavillette, ele fixa bem na minha pele. Ele só não projeta tanto. Mas é um perfume que eu acho muito agradável. É um perfume que eu usaria também como assinatura. Assim pro resto da vida. Muito bom. Muito elegante. A OUI você consegue também conhecer através daquelas amostras de 4ml com borrifador e tudo, tá? Então, a oportunidade de conhecer é real. Você consegue comprar. A Pathy tem também. Eu não me lembro se a Tayla tem. Mas a Pathy eu sei que tinha alguns. Não sei se ainda tem. Mas são fragrâncias que você consegue conhecer. E eles têm vários que vão aqui nessa vibe também. De fragrâncias que a gente consegue utilizar com versatilidade. E pra finalizar, eu trouxe um da O Boticário. Que eu sequei um frasco. Eu já tinha secado um antes. Eu já sequei um. Depois, no início do canal. E não trouxe mais. E é um perfume, gente, que deveria ter um pouquinho... Deveria ser um pouquinho mais famoso, tá? Eu estou falando do Glamour Miríade, gente. Que fragrância deliciosa, gente. Esse perfume é muito bom. Muito bom. É uma fragrância que... Eu sei que muita gente não dá nem nada por ele. Porque ele era o Miríade só, né? Como eu falei pra vocês, eu usei o Miríade antes. Eu acho que ele tem, sim, algumas diferenças. Mas eu acho que ele veio totalmente diferente. Algumas pessoas sentem. Mas aí, né? Cada um vai sentir de uma forma realmente. É um perfume, gente, que eu acho muito elegante. Ele tem um cheiro assabonetado. Ele tem canela, mas ele não tá quente, tá? Ele não é um perfume ambarado. Ele não é um perfume quente. Ele é fresco. Ele tem uma cremosidade. Ele tem um cheiro assabonetado, tá? Que perfume bom. Esse perfume é muito, 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 muito bom. Se você não conhece o Glamour Miríade, no dia que você tiver a oportunidade de, pelo menos, de borrifar na pele pra sentir, pra ver se é suave, claro que você pode não gostar, né, gente? Porque o perfume é pessoal, né? A gente vai gostar ou não, independente do que o outro gosta. Mas o Glamour Miríade, pra mim, assim, eu usaria o resto da vida. É um perfume que eu usaria, assim, como assinatura, ficaria usando sem enjoar. Eu não sei porque eu demorei tanto pra trazer esse perfume de volta pra coleção. Porque ele é muito bom, muito bom. Então, eu acho que ele deveria ter um pouquinho mais de sucesso esse aqui. O Glamour, o próprio Glamour mesmo, o tradicional, também poderia entrar aqui nesse vídeo. Porque eu também utilizaria ele. Eu acho ele também com toque versátil. Foi reformulado, mas continua um excelente perfume. Mas eu resolvi trazer o Miríade, porque realmente tem essa pegada. Ele é fragrância mais delicada, mas ao mesmo tempo. É um perfume que te deixa perfumada por bastante tempo. Traz essa questão de fragrância também apaixonante, romântica. E esse lado de pessoa cheirosa e bem cuidada, tá? Então, são esses cinco nacionais que eu utilizaria pelo resto da vida. Como eu falei pra vocês, eu decidi não trazer os grandes amores da minha vida. Eu resolvi trazer perfumes que tem uma versatilidade. Como se fossem perfumes assim que eu tivesse que utilizar pra qualquer situação, ocasião. Como se fosse pra trabalhar, pra ir pra academia, pra ir visitar alguém. Então, eu pensei nisso na hora que eu escolhi esses daqui, que são queridinhos também. Mas claro que eu continuo amando lá os meus amados perfumes da vida, tá? Me contem aí, pelo menos um perfume, tá? Que você utilizaria assim pelo resto da vida, por ser versátil. Por ter essa praticidade de você pegar sem precisar escolher muito. E você conseguiria utilizar nas atividades do dia a dia, no seu trabalho. Pra visitar alguém, pra fazer até uma atividade física. Comentem aí que eu vou adorar saber. E comentem também se vocês concordam comigo com essa lista aqui ou não, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau. Tchau. Tchau.